É muito bacana isso, e como que é carregar essa inspiração pra todo mundo? Essa é a primeira pergunta que eu tenho. Eu converso com todas as gerações. Eu converso, como você mesmo bem disse, com teu filhão lá de 13 anos de idade, como como você, que aí tá na casa dos 40. Já chegou na casa dos 50 já? Falta um pouquinho ainda. Então pronto, na casa dos 40. Até os 49 é na casa dos 40. Isso. E por quê? Porque eu sou um gerador de conteúdo dentro da internet. E toda geração de conteúdo eu faço de forma organizada pra atingir todas as pessoas. Então, eu falei que esses dias, eu falei, olha que interessante, né? Como a minha vida é uma vida multiambiental. Eu tava no podcast Os Sócios, com meu amigo Bruno Perini e a Malu Perini, falando sobre marketing, influência digital, foco, disciplina, gestão de tempo, falando com empresários e empreendedores. Eu desci do podcast que fica no prédio do grupo primo, almocei, peguei meu carro com o Maurício e eu fui fazer um encontro com o MC Daniel, um dos cantores hoje de funk mais famosos do mundo, top 1 no Spotify, em várias músicas já, e um garoto maravilhoso que é líder na molecada. Então, no mesmo dia eu tive uma comunicação pra empresários e empreendedores, sendo que o meu dia terminou conversando com a juventude. E se você estivesse do meu lado, você não reconheceria os dois Renatos Carianes. Não diriam com a mesma pessoa. Porque a arte do comunicador é saber conversar com o seu público. Todas as pessoas, às vezes, me perguntam, falam, Renato, me dá uma dica pra eu me tornar uma pessoa mais comunicativa. A arte da comunicação é transformar o difícil em fácil. Às vezes, na ânsia de você querer aparecer com uma autoridade, você tenta falar de forma mais difícil, ou como dizem, mais letrado. Isso não é ser comunicativo. Um médico comunicativo é aquele médico capaz de trazer uma solução fácil pra uma situação técnica muito complicada de se entender. Um professor de história comunicativo é aquele que consegue transformar uma matéria de história numa história contada, capaz de você memorizar. E foi isso. No podcast Os Sócios, eu tava falando sobre marketing, influência digital, foco, disciplina e gestão de tempo. Então, eu tinha um nível de comunicação, uma forma de falar, uma forma de pausar na conversa, um tom de voz e até um português. Quando eu desci pra onde ele mora, lá no Morumbi, nós chegamos em São Paulo, eu já tive uma situação mais leve pra falar, uma situação um pouco mais divertida, um outro tipo de comunicação, um outro tipo de português. Por quê? Porque o público, pra entender e se conectar comigo, ele precisa receber uma oratória daquela que ele espera dentro da faixa etária dele, dentro do conteúdo. Então, acho que esse é o ponto que me faz ali um bom comunicador. Então, me conectar com o seu menino e me conectar contigo é algo normal que acontece hoje na minha vida. Por exemplo, eu encontro na rua, aí eu tiro foto com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha e eu fico muito feliz. Porque, de alguma forma, eu acabo impactando na família. Por isso que nos meus vídeos do YouTube é raro você me ver falando palavrão, é raro você me ver fazendo algum termo um pouco mais pesado, porque, às vezes, a família assiste junto. Às vezes, assiste o marido, a mulher, os filhos. Então, eu vou ali numa comunicação um pouco mais leve, divertida, mas tentando evitar... Às vezes, sai, né? Mas eu tento evitar ali um palavrão ou outro, porque, às vezes, tem uma criança assistindo ou algo do tipo. Seu meninão de 13 anos de idade assistindo. É, com certeza.